Juvenal ou Repórter O Maicon estava dormindo em um túmulo do cemitério João Germano Quando foi assassinado com um tiro na cabeça A polícia chegou na tua casa, lá encontrou drogas e você deve ser homicídio? Eu não devo homicídio não, eu assumo minha droga, minha droga é minha Mas a buchada dos outros eu não vou assumir não E o teu apelido? Eu apelido se eu sou droga aí, mas a buchada dos outros eu não vou assumir não Eu posso puxar essa cadeia aí, mas não é que eu sair Eu vou assumir o homicídio mesmo, eu vou botar bem aí Você teria matado por que droga? Matado quem? Não matei ninguém não Dei uma buchada aí Quer dizer que a droga você assume, ou homicídio não? Não, homicídio não assume A polícia investigou, mas chegou a conclusão de que você teria participação no crime lá É um trabalho muito minucioso de investigação Não matei ninguém não Já tem presídio, já passou? Não, eu passei quatro dias só lá Só quatro? É E aí saiu e continuou fazendo, tem outros crimes? Não, tem um crime nenhum não, só o tráfico mesmo Eu puxo, mas cadê do meu tráfico? Não tem mais homicídio, eu não puxo não Olha, tá aqui a versão do Douglas Tá o gemado, pés e mãos, né? É um sujeito que para a polícia aqui é muito frio Ele conta com detalhes, como age, enfim Delegado, a polícia chegou à conclusão de que esse homem pode ter sim Sido o autor do crime contra o olho de gato E chegando no local para dar cumprimento a um mandado de prisão Se deparou com drogas na residência E nós chegamos na pessoa do Douglas, né? E representamos pela prisão temporária dele Além do mandado de busca Hoje pela manhã os policiais foram até a residência dele E encontraram uma quantidade significativa de droga, né? Além da quantia de mil e oitocentos reais em dinheiro, né? O Douglas reside numa casinha de taipa bem simples, né? Mas estava no momento da prisão com mil e oitocentos reais em dinheiro A gente está aqui conversando com ele Eu vou interrogá-lo formalmente A princípio ele está negando, né? A autoria do crime Mas o mandado de busca já O mandado de busca, bem como o mandado de prisão Já foram pedidos já Com base em indícios Suficientes Que nos deixam à vontade para apontá-lo Como autor Do crime do cemitério Juvenal ou Repórter